Fala empreendedores, tudo bom? Diogo Mitsuda aqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como você pode estar utilizando a plataforma Lead Lovers para você estar encaminhando sequência de e-mails já pré-definidos para a sua audiência. Bom, se você ainda não conhece essa plataforma, ela trabalha com autoresponder, ela pode ser também usada para criar páginas de captura, mas também para estar mostrando para vocês um pouco de alguns cursos que ela fornece também de diversos empreendedores de sucesso. Se você gosta desse conteúdo de marketing digital, marketing de afiliados, empreendedorismo digital, já se inscreve no meu canal para que você possa receber novidades de cada vídeo que esteja subindo aqui no meu canal. É só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui no canto, assim você vai receber cada novidade. Se você já gostou desse conteúdo, dá um like aqui embaixo também. Bom, vamos começar aqui. Bom, vamos lá então. Aqui tem algumas máquinas que eu criei já, tá? Então aqui são algumas pré-definições que já tenho aqui colocado, que eu mesmo criei, só que na época não tinha essa função de estar criando novas máquinas com uma pré-definição já, com uma sequência de e-mails. Então aqui você clica em nova máquina, aqui vai estar clicada a parte de e-mail, aí você procura alguma coisa relacionada ao seu nicho. Já que estamos falando sobre marketing digital, vamos colocar aqui marketing digital. Aí você seleciona usar desse modelo, ele vai criar uma máquina no caso para você, tá? Você seleciona o e-mail que você queira, você pode mudar qualquer outro nome, sei lá, se você está usando sobre saúde, academia, por exemplo, mas eu vou colocar marketing digital, tá? Aí você cria essa máquina, depois você clica em detalhes. Bom, aqui vai estar zerada a máquina, né? Você não vai ter nenhum lead ainda. Depois você vai em sequência de e-mails. Pronto, aqui ó, aqui tem um funil inicial já criado para você. Olha que legal. Esse funil, você pode criar outros funis também, tá? Aqui você pode colocar aqui, ó, adicionar e-mail, que você pode estar adicionando outros e-mails que você pode escrever. Vamos ver aqui, ó, aqui é o primeiro e-mail que você vai mandar para a sua audiência. O retorno do investimento em marketing digital, exemplo, eu vou falar tudo. É praticamente um e-mail já pré-formado para você, para você já começar a trabalhar com marketing digital. Aqui é outra coisa, você pode estar criando um novo funil. Aqui tem diversos e-mails que você pode estar verificando depois, tá? Aqui, ó, você pode estar lendo. Depois aqui, ó, o novo funil, se você quiser criar um novo funil. Qual é a funcionalidade disso tudo? Eu vou criar para vocês fazendo um exemplo. Teste, tá? Ok. Bom, aqui tem um e-mail teste. Vamos fazer melhor. E-book, 10 dicas. Por exemplo, você fez uma página de captura no qual você criou aqui, ó. Você cria uma página de captura primeiro. Tem vários modelos. Por exemplo, esse aqui, ó. Marketing digital. Você criou uma página de captura de marketing digital. A pessoa, ao ler esse conteúdo, ela vai colocar o nome e o e-mail dela e vai assinar. Ela vai entrar como leads para você. Depois você pega o e-mail dela e encaminha, por exemplo, foi por exemplo, para essa página de captura aqui. Você encaminha essa página de captura para esse e-book, no caso. No caso, depois desse e-book, ela vai ser encaminhada para esse funil de vendas. Por exemplo, vou fazer na prática, por exemplo, aqui, ó. Ela vai entrar nessa página aqui, né. Ela vai colocar o e-mail dela. Depois de colocar o e-mail dela, se você colocar para que com essa página ele encaminhe para esse funil aqui. Que, no caso, ele vai entrar aqui. Vai colocar, né. Você vai, por exemplo, criar um aqui, ó. Um adicionar o e-mail. Você vai usar o seu contato. Vai fazer, por exemplo, o teste aqui, tá. Salvar. Ok. Bom, você criou aqui um e-mail. O que você vai fazer? Esse funil aqui, você vai criar a abertura ou o clique. Ou seja, a abertura, se ela apenas abrir o e-mail, ela já vai receber uma ação da plataforma Lead Lovers para estar encaminhando para outro funil de vendas. Ou você pode colocar com que ela clique no link que você vai deixar no corpo do e-mail para que ela confirme a inscrição ou algo do tipo. Vou deixar aqui só apenas a abertura. Depois você vai fazer o que, ó. Mover o Lead para outra máquina funil de sequência. Por exemplo, você vai estar. Ela vai estar no e-book 10 dicas, né. Depois você vai estar mandando ela para funil inicial. Ou seja, esse funil aqui embaixo, você vai encaminhar ela para cima. Então, ou seja, nessa outra sequência, primeiro você vai capturar o e-mail dela, para depois você mandar na sequência de e-mails, tá bom? Então, aqui, ó. Gatilhos. Mover. Aqui é a sua máquina, né. Aí você vai colocar ela para ir para funil de inicial, que é, no caso, você vai mandar ela para cima. Depois, no primeiro e-mail que você tem lá na sua sequência de e-mails. Salvar. Ok. Esse funil de vendas aqui, no caso de captura, página de captura que você criou, você pode estar encaminhando ela depois para esse funil de vendas. Após você capturar o e-mail dela, ela vai receber esse e-mail aqui. Obrigado por ter feito o download do meu e-book. Clique abaixo para que você possa confirmar o recebimento, algo do tipo. Aí ela vai clicar e depois ela vai ser já encaminhada para esse outro funil de vendas aqui embaixo. Aqui em cima, quer dizer. Então, assim, é muito rápido e muito interessante você utilizar essa ferramenta. Vai te ajudar muito no seu marketing, mas também vai ajudar muito nas suas vendas. Então, você cria uma sequência de e-mails, tanto de conteúdo de qualidade, mas também você pode estar vendendo para ela produtos digitais, falando sobre um curso, alguma novidade que surgiu. Então, diversas pessoas, diversos empreendedores também trabalham dessa forma. Essa é a forma meio que padrão mesmo, que funciona realmente. E você pode estar fazendo diversas vendas para várias pessoas que assinam a sua plataforma, no caso. Essa sequência de e-mails. Então, funciona mais ou menos assim, que você pode estar utilizando essa forma de pré-definição de sequência de e-mails na plataforma Lead Lovers. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram realmente, esteja se inscrever no meu canal para você receber cada novidade de cada vídeo que estarei subindo aqui no meu canal. Se você gostou realmente, dá um like aqui embaixo também. E se você conhece alguma pessoa que queira receber novidades como essa, de como trabalhar com marketing digital, empreendedorismo e marketing de afiliados, ela possa estar também recebendo esse vídeo. Então, compartilhe com ela. Outra coisa também, se você tem alguma dúvida referente a negócios online, empreendedorismo e marketing de afiliados, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu estarei respondendo em breve. Espero que tenha ajudado vocês com esse conteúdo sobre a Lead Lovers. Se você tem alguma dúvida sobre a Lead Lovers também, deixa aqui embaixo também no comentário. Então, ficamos por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.